Música Fala rapaziada beleza? Ouve aqui e se revindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com o segundo episódio da série de Pixelmon Dark E bom galerinha, muito obrigado pelo feedback do primeiro episódio, beleza? Então se você quer que a série continue, meu, já deixa o seu like no vídeo agora, ó Ó, eu vou contar até 3 e você vai deixar o seu like aqui no vídeo, vamos lá 3, 2, 1 e deixa o seu like galerinha Sabe por que você tem que deixar o seu like hoje galerinha? Hoje em todos os vídeos de hoje, porque hoje, dia 6 de setembro galera, é o meu aniversário Sim, hoje é o meu aniversário, então de presente vocês vão ter que deixar o like de presente Vai, de presente galerinha, vai, nunca te pedi nada Mas sim, bom, vamos lá começar enquanto eu falo aqui com vocês né galerinha Bom, é, hoje realmente é o meu aniversário, eu faço 22 anos né Pra quem não sabe aí, eu faço 22 anos hoje, é, tô ficando velho, tô ficando velho galerinha Daqui a pouco eu tô com 30 anos, tô gravando vídeo aqui pra vocês ainda Ah, ia ser bom né Ah, meu Deus, uou, eu quero esse Pokémon Ah, mano, eu tô começando a ver galera, as temporadas que eu perdi de Pokémon Buffalant, mano, ele é bem legal, só que ele é level baixo né Eu vou atar aqui essa Ultra Ball, mano, porque eu fiz algumas Ultra Balls lá na minha casa né Vamos ver se eu consigo pegar ele, ai, não consegui, pra variar né Pra variar, eu vou jogar um Muddy, lá, Muddy, aí eu Beleza, Stomp Beleza, não matou, não matou, não matou, agora eu vou atacar Vou atacar, porque mano, meu objetivo, vocês sabem qual que é galera É pegar todos os Pokémons novos, essa nova atualização, vocês estão ligados disso Então todo Pokémon novo que eu ver, eu vou querer pegar Não quero saber, não vai ter choro, não vai ter marra, não vai ter... Olha lá, pegamos mais um, pegamos mais um, beleza, beleza, beleza Bom, o que eu quero fazer hoje, galerinha? Eu precisava achar um pântano, sim, um pântano, uuuh, lalá Por que um pântano, galerinha? Porque lá no pântano é o spawn de Froak, que é a primeira evolução do Greninja, tá ligado? E o que eu quero fazer, galerinha? Eu fiquei sabendo que agora tem o Ash Greninja Sim, tem o Ash Greninja, tipo, real, velho Então, mano, eu preciso capturar ele, mano Eu preciso capturar ele Mano, sério, 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 sério mesmo Eu preciso muito Então, meu, eu, na verdade, primeiro de um Pokémon voador, né, cara Porque tá sendo complicado E aí, suave? Tá sendo complicado ficar, tipo... Ah, o Litten não tá coisado Vou pegar você, vem, volta aqui Volta aqui, eu gostei de você Eu gostei Solbach, mano, é um dos Pokémon meio novos Que, mano, eu realmente, tipo, não sei se eles são bons Mas o Litten é bom, mano, ele é level 42 e... Level 49, na verdade Mano, parece ser bom Ele parece ser de... De terra Pelo que eu tô percebendo aqui Vamos jogar o Buffalant Deixa eu ver o que ele tem Furry, Horn Attack, Raid É, ele é um Pokémon normal Pelo que eu tô vendo aqui Vamos ver, beleza Ó, ó, estamos começando a pegar uns Pokémons interessantes, mano Estamos começando a pegar alguns Pokémons interessantes Aqui nesse rolezinha Beleza, ele não ficou, né Como é de se esperar, né Óbvio, óbvio que ele não vai entrar Óbvio que ele não vai entrar Vai, fica logo Só fica, só fica Só fica, só fica Beleza, ficou Ficou o Scarface Eu não gosto muito desse ataque Beleza Eu acho, mano Eu tenho quase certeza Que o Buffalant... Não, não Eu não vou falar porque Eu vou acabar falando com o Caquinha E eu não quero falar Caquinha aqui, né, galerinha Mas, beleza Bom Precisava achar esse pântano, cara Precisava achar esse... Ai, não Precisava achar esse pântano Pra ver se eu consigo pegar um Froak, né, cara Porque um Froak é um Pokémon bem bacana, mano Sério Eu gosto... Ah, achamos Achamos Acho que achamos Ah, não achamos, não Nossa, era só uma árvore com vinha Sério que eu me iludi tanto? Sério que eu me iludi tanto por uma árvore com vinha? Sério isso? Sério isso? Sério? 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 Beleza 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 Tudo bem Olha esse Pokémon aqui Caraca, eu acho que isso daqui Essa é a evolução daqui do... Do Bufalante Quase certeza, mano Eu acho, né Não vou falar que eu tenho certeza Porque, como eu falei pra vocês Eu não acompanhei, mano A... A séries novas de Pokémon O... O... O Sonimum O anime mesmo Faz muito tempo que eu não vejo Eu tô começando a ver, tá ligado? Eu acho que no quarto episódio, se eu não me engano E tem alguns Pokémons que eu já quero muito pegar Inclusive, é os Pokémons de Alola também, sabe? Tipo, Executor de Alola, mano É um Pokémon muito bacana Pra gente ter aqui, beleza? Então, meu Se eu encontrar, com certeza Eu vou capturar, mano Se eu... Se eu encontrar, eu vou capturar Mas se eu não encontrar também Vai ser bem chato, né? A gente precisava dar uma encontrada Ai, que... Mano Sério, eu vou acabar falindo todas as minhas Pokébolas Se eu continuar pegando todas Eu acho que eu tenho que ter bastante Pokébola Pra depois começar a pegar todos, né? Eu acho que fica mais fácil, né, cara? Então, eu vou fazer o seguinte, galerinha Eu já mudei muito Não achei o Pântaro Eu vou achar aqui, mano E quando eu encontrar Eu volto e mostro pra vocês, beleza? Então, eu já colo, galerinha Bom, galerinha Olha esse Golem de Alola Olha esse Golem de Alola Olha isso Olha lá Alola é um Golem Meu Deus Eu preciso dele Nossa, ele é forte Ele é forte Energy Ball Ai, não mata Beleza, beleza Outra Ball Vai, 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 vai Fica 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 Ô, filha da mãe Ô, filha da mãe Vai, só fica Só fica Pediu pra ficar Ficou Pediu Pediu pra ficar Ficou, mano Vai, pediu pra ficar Ficou Vamos ver Caraca, galera Vamos fazer nossa velha Mano, vocês lembram, né? Quando eu contar até 3 Vocês vão deixar o like Pra entrar esse Pokéball Na Pokéball Porque ele tá chato Ele tá chato Vamos lá 3 2 1 Deixa o like, galerinha Fica vendo como ele não vai entrar Fica vendo que ele não vai entrar Fica vendo Fica vendo É a força dos inscritos Galerinha Vocês vão deixar o like certo Vamos lá, de novo Deixa agora Agora vocês deixaram Agora eu sei que vocês deixaram Vocês não tão deixando Vocês não tão deixando Não, não, não Tô ficando bem triste, galerinha Tô ficando bem triste Tô ficando bem triste Tô ficando bem triste Não, vocês não tão deixando Não tão deixando Não, não tão deixando Não, vocês não tão deixando Vocês não tão deixando Vocês não tão deixando Vai, galerinha Vocês não tão Olha lá Olha lá Olha lá Que vida triste Que vida triste Até bugou o golem Olha lá, olha lá Eu vou usar todas as minhas ultraballs dele Eu vou usar todas as minhas ultraballs dele Ele não vai entrar, não Ele não vai entrar, não Entrou, entrou Nunca desacreditei Caraca, galerinha Conseguimos capturar um golem de Alona Olha isso Fala se ele não parece o Luiz Quando ele tava de bigodinho Fala aí se ele não parece o Luiz Quando ele tava de bigodinho Olha lá, olha lá, olha lá Eu sou o Luiz Cadê as novinhas? Cadê? Ah, mano Eu não tenho maturidade Sério Eu não tenho maturidade nenhuma Meu Deus do céu Mas beleza Conseguimos pelo menos capturar o golem de Alona Vai ser um Pokémon que eu vou deixar no meu PC bem provável Porque não vou utilizar muito ele, tá ligado? E você, quem que é? Deixa eu ver você É um Meowst aqui Eu vou jogar uma outra ball nele, mano Eu quero pegar todos, mano Todos os Pokémons novos Eu quero pegar depois de treinar eles Para ver como que eles são Se eles são fortes, tá ligado? Nossa, ele tem Thunder Punch Por que, velho? Por que o golem tem um Thunder Punch, mano? É a Lola, né, mano? É a Lola É a Lola Tá ligado como que é? Tem uns Pokémon bem diferentes lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, não tô conseguindo Mano, vai acabar com todas as minhas outra balls nesse vídeo Eu tinha, tipo, 40 outra balls Tô com 20 e poucas Beleza Beleza Não entra não Não entra não Não entra não Não quer entrar não, ó Se fazendo de difícil ainda Ah Beleza Vou dar outro Thunder Punch Depois você não reclama Olha lá, ficou Beleza Boa, galerinha Já temos 1% nossa Pokédex completa, né? Tudo bem que eu não quero completar a Pokédex Porque, meu, é muito Pokémon Mas eu quero completar os Pokémons novos que foram adicionados Sério Ó, tipo esse daqui, ó Esse daqui é outro que foi adicionado agora Ó, ó lá Ó, 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 ó Ó, ó Minchal Eu acho que isso daqui é a evolução daquele lá Não sei Eita Bichinho é forte Eita Eita Bichinho é forte Não, você volta aqui Você volta aqui Não, vou capturar o C Vou laçar o C Ah, pegamos Pegamos Beleza, pegamos Só precisava achar um computador agora Nossa, boa, 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 boa Temos começando a completar a nossa Pokédex, hein, galerinha Nossa nova Pokédex Temos começando a completar ela Beleza Tem um Skarmor ali em cima Que eu não quero um Skarmor Nunca utilizei nos meus times Tipo, é um Pokémon bem legal Mas não é do meu agrado Ahn... Meu, eu queria achar esse coisa, mano Esse Froak, sério Esse Froak seria a melhor coisa do mundo pra eu achar agora Ahn... Um pântano Ahn... Um pântano Ahn... Um pântano Ahn... Eu acho que é Swampland, né Swampland mesmo Se a gente não encontrar ele É porque ele nasce de dia, galera Mas eu acho que é de dia mesmo que ele nasce Ou amanhecendo, mano Eu não lembro certinho Qual a hora do dia que o Froak nasce Mas, mano, é aqui nesse bioma Um Paras, não quero Um Murkron, não quero Um Grimer também Não Meu Deus, tadinho do Venomate, né, mano Sai atualização Sai atualização E os caras não modelam ele, né, mano Tadinho Tadinho, sério Sério, sério Fica com dó dele, mano Sério Sério Deixa eu ver você quem quer Olha pra mim aqui Nossa, você é bem legal, viu, moça Nossa, você é bem legal Nossa, é um Skunk Um Skunk Não vou pegar ele agora Não vou pegar ele agora Beleza Bom, eu vou esperar então Acontecer isso mesmo, galera Vou esperar então amanhecer aqui Beleza Pra ver que eu Se consigo encontrar aqui O meu querido E amado Froak E se eu encontrar Eu volto e mostro pra vocês Demorou, galerinha? Então eu já volto aqui Beleza? Consegui encontrar, galerinha Depois de muito tempo Consegui encontrar ele E agora a gente tem que capturar ele Vai, 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 vai Eu não vou nem atacar Eu não vou nem atacar Porque senão eu vou acabar matando ele Ficou? Ficou Meu Deus, mentira Mentira que ficou de primeira Meu Deus Meu Deus Aqui, aqui Volta aqui o meu PC Eu fui lá na minha vila, galera Buscar um PC, mano Caraca, peguei o meu Froak Peguei o meu Froak Caraca Caraca Ele é o... Ele é sass Aí não Aí não, campeão Aí não Aí não Aí não Aí não Não, 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 não Bom Ele não é das melhores, né Mas, sei lá Vai que eu encontro outro depois, né E eu posso pegar, sei lá Um Modeste Um que aumenta o Special Attack, né, mano Porque eu gosto Eu particularmente prefiro fazer Greninja voltado pro Special Attack, beleza? E bom, galerinha Antes de finalizar o episódio aqui Eu queria falar pra vocês Que eu vou chamar sim alguns Youtubers Vou ver se eu consigo chamar o Casio Vou chamar, sei lá O I, tá ligado O Phantom, o Trevor Pra vir aqui gravar comigo, tá ligado? Tipo, brincar um pouquinho aqui de Pokémon E vou ver certinho com eles, beleza? E mais uma coisa, galera Eu acho que eu vou colocar o Mod da Luke Pixelmon Então vamos fazer uma seguinte votação Se você quer o Mod da Luke Pixelmon Você digita 1 Aí no campo dos comentários, beleza? E se você não quer a Luke Pixelmon Ai, meu Deus A Luke Pixelmon Você digita 2, galera Porque assim eu posso ter uma base De quem quer e quem não quer, beleza? Então deixe nos comentários Que eu vou ler todos os comentários depois, beleza? Bom, então é isso aí, galerinha Conseguimos nossos objetivos de hoje Pegamos bastante Pokémon da hora Pokémons novos, tá ligado? Que, mano Eu vou dar uma mais estudada Estudada nele certinho Pra ver o que eu posso fazer com eles Se o que eu não posso Tá ligado? Meu Deus River 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 Não, 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 não River Será que é algum lendário novo? Meu Deus Calma, calma Será que é um lendário? Não pode ser Não pode ser ali Não pode ser ali Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode Calma, calma, calma Deixa eu olhar você Não é você, não é você, não é você Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tem um lendário Acho que eu achei Acho que eu achei, calma, calma, calma Acho que eu achei Eu achei aquele cavalão ali Eu acho Será? Será que você é? Meu, eu acho que é Bom, então vamos lá pegar esse pokémon lendário Que é o Kelda, galera Eu tava lendo um pouquinho sobre a história dele Ele é um pokémon de... Tipo um espadachim Ele é o caçudo dos espadachins, tá ligado? Ai, meu Deus Eu tirei muita vida Meu Deus Eu tenho 17 pokébolas Eu tenho que conseguir pegar ele Fica, por favor, Kelda Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Fica, por favor Fica, por favor Por favor Ai, meu Deus Ele... Ai, ele usa aquela sequer de sword mesmo, mano É um ataque Ele usa um chifre como uma espada, galerinha Nossa, ele é forte Por favor, fica Fica, por favor Não é possível que eu vou perder esse lendário Não, não, não Não posso Não posso Não posso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, 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 não Ai, meu Deus Eu vou acabar morrendo Eu vou acabar perdendo esse lendário, galerinha Vou acabar perdendo esse lendário Eu não posso Eu não posso perder ele, galerinha Não posso perder ele Eu vou tentar dar mais um ataque Meu Deus Meu Deus, eu não vou conseguir pegá-lo Eu não vou conseguir pegar ele Se eu der mais o ataque, eu mato ele Se eu der mais o ataque, eu mato ele, mano Não mato Putz, tá Charme Tira alguma vida, por favor, mano Meu Deus, eu não vou conseguir pegar ele Não vou conseguir pegar ele Meu Deus Não é possível, não é possível, não é possível Meu Deus Meu Deus, eu tenho mais oito Eu vou chorar Eu vou chorar, sério É a última É a última Não vai entrar Não vai entrar Não vai entrar Eu tô chorando Eu tô chorando por dentro Sério Sério Tô dando risada Mas a vontade é de chorar mesmo Mas ele, pelo menos, não consegue quebrar Matar o item Ah, mas eu tenho só mais algumas outras bols Não vai entrar Não vai Calma Ai, ele quase ficou Ai, tem algumas Calma Será Vai, 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 vai Não vai Ai, meu Deus Tem mais uma só Ai, tem mais uma só Vai, fica Por favor Meu Deus Não deu nem tempo de respirar Calma Vai Calma, calma, calma Tem mais uma só Por que eu não tô conseguindo acertar ele Ai, vai, 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 vai Por favor Por favor Tô comendo um pãozinho Depois desse Desse feio total De não conseguir pegar esse Pokémon, galerinha Eu vou voltar pra minha vila Vou fazer mais outra bol Vou tentar pegar algum Pokémon que deixe paralisado Algum Pokémon que faça isso Que eu tô bem triste Eu vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou, se inscreve no canal aí Ativa o sininho Que eu vou ali chorar um pouquinho agora Tá bom, galerinha? Então é isso Tchau pra vocês